Dança e balanço Balanço no ar, não vê não ser Balanço em cometer, você precisa conhecer Vem meu mel, prazer Tchau, 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 tchau Meu corpo no meu corpo bem colado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Se me forte com você Vem dançar, dançar, dançar Você minha deusa, minha pulsa Minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem Minha paixão Vem dançar, dançar, dançar E dança e balanço E dança, dança e meu bem Eu estou com você Não te drogo com ninguém E dança e balanço E dança, dança e meu bem Eu estou com você Não te drogo com ninguém Tambolê, só eu e você Tambolê, só eu e você Vai! Eu não agradeci Eu não agradeci Vem amor comigo, vem me amar Tem que ser agora Eu não posso esperar É o fogo A dente das paixões Que faz da vida Um mar de emoções Vem amor Comigo Vem me amar Tem que ser agora Eu não posso esperar É o fogo A dente das paixões Que faz da vida Um mar de emoções Vem amor Só eu e você Não bambu, não bambu Vem amor Vem amor Vem amor Só eu e você Não bambu, não bambu Vem amor Vem amor Vem amor Só eu e você Não bambu, não bambu Vem amor Vem amor Só eu e você Não bambu, não bambu Vem amor Vem amor Ai! Eita, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será Quando o teu corpo não deu se encontrar Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Ô, preta, preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será Quando o teu corpo não deu se encontrar Bateu legal, bateu forte a poeira E dormirou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a poeira E dormirou, barreu minha cabeça Ô, preta! Vai, vai, vai Uou, vai, vai Vai! Vai! Ai, 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 amor Meu bem Não se hetero mais do que eu Ai, ai, amor Ai, ai, amor Meu bem Você nowhere mais do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você no mais do que eu Não dá pra me Não dá pra não Não vem pensando Se eu ler Vocêride o mais do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor Meu bem O seu rumo mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem O seu rumo mais do que eu A minha mente é super quente Mas você não entendeu Sou um dono de raça adestrado Que faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado E não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem O seu rumo mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem O seu rumo mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem O seu rumo mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem O seu rumo mais do que eu Estou enamorando Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Estou enamorando Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Ai, ai, ai Essa nega é linda Me deixa louco E me consome Louca, louca Essa nega é linda Me deixa louco E me consome Louca, louca Estou enamorando Estou enamorando Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Estou enamorando Estou enamorando Estou enamorando Uma nega princesa Fico alucinado De tanta beleza Ai, ai, ai Essa nega é linda Me deixa louco E me consome Louca, louca Essa nega é linda Me deixa louco E me consome Louca, louca Louca, louca Louca, melhora Louca, louca Vem sumir a balança, vem remexer e alucinar Água, cristalina Vem sumir a balança, vem remexer e alucinar Quero dançar só com você, vem me aquecer, remexer, dá prazer, sinto teu cheiro aqui Quero chamegar, água, cristalina e sanduá, vem comigo cantar Vem dançar Se eu e você tenta encontrar, não vejo a hora em teus braços, quero estar Sempre que sou assim, sou assim, serei tu assim, te amarei até o fim Mesmo longe não dá pra esquecer Eu amo demais, só é paixão ardente Lembro do teu corpo quente e envolvente Volta logo e diz que o teu amor somou Só que o prazer me engordeu Volta sem medo de ser feliz Eu quero te ensinho Vem comigo, eu vou te ensinar Vem comigo dançar Tem magia no ar Joga os braços pro alto Deixa o sol te levar Vem, vamos juntos dançar No balanço do água Nesse som contagiante Vem que eu vou te mostrar O que é requebra no instante No balanço do água Nesse som contagiante Vem que eu vou te mostrar O que é requebra no instante Vem, 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 vem Dá uma requebradinha Sem medo, sem beber Vem com água, remexer Vem, 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 vem Dá uma requebradinha Sem medo, sem beber Vem com água, remexer 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 E aí